É, Marisol, e o assunto aqui no estúdio também é música, especialmente para as crianças. A gente recebe aqui no estúdio os integrantes do projeto Pandorga da Lua, que é um livro CD com 24 poesias infantis com ritmos da música gaúcha. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Ricardo, conta pra gente como é que surgiu a ideia, como é que foi o processo de criação do livro CD. É um processo que começou em 2001, junto com o Jaime Vaz Brasil, meu parceiro, né? E que virou disco em 2006, na realidade. Mas em 2004 foi a primeira vez que a gente subiu num palco, né? E trabalhou junto com a educação a partir de 2005, indo para as escolas. E hoje a gente trabalha direto, né? Com escolas, nos teatros, levando a música do Rio Grande do Sul com os ritmos gaúchos, né? Para as crianças. Uma oportunidade que, diríamos assim, na minha infância, talvez eu não tenha tido, né? De ter essa relação com a música gaúcha, pra criança, assim, né? Digamos assim. E a gente não escolheu, diríamos isso, assim. Diríamos que a vida foi proporcionando, né? Essa possibilidade de poder fazer esse trabalho. Sim. E tu musicaste todos esses poemas, né? Isso. Como é que foi a escolha dos ritmos? Já que como se trata de um projeto infantil, tem que ter toda uma leveza, né? Como é que foi isso? Claro, exatamente. Sabe que eu já tinha composto 15 músicas, quando me dei conta que o tema Pandorga só se fala no Rio Grande do Sul. E eu digo, puxa vida, mas isso aqui, então a gente pode ligar o Rio Grande do Sul, e aí que veio a ideia dos ritmos mesmo, de fazer ritmos do Rio Grande do Sul. Então, justamente desse nome. E daí, a leveza também. Quando eu gravei com a Lucinha Lins, por exemplo, que ela gravou uma música, a leveza dela cantando me fez, assim, fazer na gravação, proporcionar em todas elas um pouco dessa leveza que a criança precisa. Que às vezes a música gaúcha em si, hoje, não tem muito, né? Porque ela é muito enérgica, né? Às vezes aquela gaita puxando a voz, enérgica também. Então, pra criança, a gente também foi aprendendo a fazer, a como cantar, assim, diretamente com as crianças, né? E eu estava olhando aqui antes, e os nomes também trazem, os nomes das canções, muito relacionados, assim, com o mundo infantil, né? Tem o Pandorga da Lua, a Mochila da Camila, enfim, vários nomes. Vocês podem cantar um pedacinho pra gente do Pandorga da Lua? Vamos, fazemos. A lua flutua, o Pandorga se pendura no céu da rua. Mas onde o fio se esconde, quem viu, quem viu, o fio da lua? Mas que Pandorga é essa, que anda no céu, na rua e no rio, e não tem boia nem fio? Mas que Pandorga é essa, que anda no céu, na rua e no rio, e não tem boia nem fio? Mas quem fez essa Pandorga, que até na água flutua? Lindo, 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 lindo. E tá certo, é verdade, tá certo. Quem quiser curtir o espetáculo hoje, acontece às três horas da tarde no Teatro do Sesc, e a entrada é gratuita. Claro que a gente vai encerrar esse bloco com mais um pouquinho do Pandorga da Lua. O que cabe, o que não cabe, na mochila da Camila. Cabe um tema, uma encomenda, um cheiro macio de merenda. O que cabe, o que não cabe, na mochila da Camila. Cabe um tema, uma encomenda, um cheiro macio de merenda. Cabe um sapo e um sapato, e a meia do pé de pato. O que cabe, o que não cabe, na mochila da Camila. A mãe, às vezes, se grila, tá pesada essa mochila. E vamos outra aqui, ré maior, chama aí. Quem, 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 agarra. A lagartixa. Quem, 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 espicha. Quem, 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 quem.